Finalmente estou aqui, meu coração bate forte, o estádio está cheio e a galera grita, é difícil respirar, o juiz apita Dou tudo que eu tenho pra ser o vencedor, enfrentando os craques vou provar meu valor São 90 minutos é preciso ter garra, eu vou vencer, sou um super striker Super striker Super striker Vou mostrar a minha guerra Vão vibrar com super striker 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 Super striker